Então galera, hoje é um sábado de sol. Não, hoje não é sábado. Mano, hoje é quinta, eu não sei porque eu disse que é sábado, mas é quinta. Deve ser por causa do feriado. E hoje nós vamos gravar o nosso vlog com ela, Emília Fitness, do canal Emília Fitness. E será um vlog da hora, divertido, porque nós compraremos os ovos de Páscoa. Na verdade nós estamos querendo, nós somos inspirados, a inspiração veio do Felipe Neto. O incrível Felipe Neto, é Felipe Neto mesmo? É. Isso, é o Felipe Neto que estava comendo os ovos mais caros. Os ovos mais baratos. Os ovos mais caros do Brasil. E ele nos inspirou a fazer um vlog, porque nós somos fãs dele. Felipe Neto, eu sou seu fã. E vou fazer um vídeo semelhante, mas o nosso orçamento é baixo. Nós gastaremos não tantos dinheiros como ele gastou, porque o Felipe Neto é milionário. E iremos sair para comprar os nossos ovos. Os ovos mais baratos de Minas Gerais, porque moramos aqui. Queríamos fazer os ovos mais baratos do Brasil, mas nós não temos tanto acesso. Você irá conosco, mas antes passaremos. Ela fará um exame, porque ela é a nova concursada do momento. A super top inteligente Emília, incrível. Agora ela passou no seu concurso público. E hoje ela fará um exame de... Lá... Vídeo laringoscopia. Vídeo laringoscopia. Não tem nada a ver com o nosso vlog, mas vamos aproveitar, levar ela lá e comprar os nossos ovos. Na volta. Na volta. E a única coisa que eu te peço é compartilhe esse vídeo bilhões de vezes. Nossa. Bilhões. Porque nós pensamos alto. Porque uma vez é pouco. Mil vezes é... Um pouco legal. Milhões de vezes é da hora. Mas bilhões de vezes é demais. Tô branca. Agora ela está se fantasiando de fantasma. Com a maquiagem fantasmagórica dela. Só agora, depois eu saio. Então você irá comigo e vai se divertir demais. Porque quando ela está no vídeo, a diversão é garantida. É. Ela está melhorando da gripe dela. Eu também estou melhorando da nossa gripe. Mas nada vai nos deter, porque nós somos sobreviventes. Sobrevivemos a tudo. Ao covid, à gripe, à pneumonia. É. Estou falando coisas reais. Fatos verídicos. Fatos verídicos. Porque aqui no canal é verídico. É. Então vamos ao nosso vlog. Espero que você se divirta pra valer. Porque esse é só um vlog. É só um vlog da hora. É só um vlog da hora. Então pessoal, estamos saindo fora. Vamos de carro mesmo. Porque de moto. Vamos amassar todos os ovos. Ela está fazendo o que ela faz sempre. Um xixi pra ir. Então vem conosco galera. Vamos nos divertir. Vamos embora. Vamos. Vamos. Galera, vamos embora. Nós vamos lá no bairro Santa Efigênia. Moramos em Vespasiano. No bairro Santa Efigênia. É daqui a uma hora. É um trajeto. Olha aí. Viginho em primeira pessoa. Vocês já estão acostumados a ver. Olha que sol bonito. Está aí nossa motinha. É o apelido dela de Blackbird. Está aqui nosso carro. Eu sempre abro a porta pra ela. Estou com frio. Eu acho que estou doente. Galera, ela está vindo depois de milhões de horas. Ela se enrola pra vir. Sempre assim. A mesma coisa. Estou dizendo que você se enrola pra vir. Ah, eu não assisti várias vezes. É. Eu acho que ela tem medo de mijar na calça. É. Não tem medo de mijar na calça. É isso mesmo. Então, povo, nós vamos sair fora. Estamos no carro. Prestes a zarpar. Vem conosco. Mostra lá a pista. Então, é isso aí, galera. Até... Onde que é o bairro lá mesmo? Santa Efigênia. Até o Santa Efigênia. Fui. Fala, eu me mando pra comprar esses ovos mais baratos do Brasil. Calores americanos. Pessoal, estamos aqui no laboratório. É. No laboratório. Ela vai fazer o exame pro concurso dela. Ela é doce o laboratório, saca aí. Tá gostando do seu exame? Tá. É isso aí. Mano, eu tinha que descer no sexto andar do elevador. E subir tudo de escada, porque... Tava com um cheiro horrível lá. De tipo de desinfetante. Tem banheiro ali? Não aguentei. Tem. Então, daqui a pouco a gente vai lá comprar os ovos. Vocês estão muito animadas. Pra comprar os ovos. Não, não dá nada da Brasília. Pra comprar lá. Não achei que os ovos já... Pode ser. Não falou, galera. Guarda aí. Bem-vindo sua água. Galera, acabou o exame dela. Está tudo ok. Ela será nova concursada. E agora nós vamos para os nossos ovos. Os ovos que o dinheiro possa comprar. Os ovos mais baratos da terra do Brasil. Porque, por enquanto, nosso orçamento está pequeno. Mas, daqui a pouco, ficará incrível. Está aí os exames. E as pregas vocais. É isso aí. Ela adorou ver as pregas vocais. Adorei ver ela mexendo. Ela mexia assim. Isso. Quando eu falava, eeeh, ela fechava. Você falava o quê? Fechava. Olha que engraçado. Eeeh, ela fechava. Ela mexia assim. Olha, legal. Então, galera. Vamos lá para o shopping. Como é que é a cidade? Shopping Cidade. Shopping Cidade. Vocês conhecerão. Então, bora. Agora. Mano, estamos nesse shopping tem 10 minutos. Porque a gente está rodando esse trem aqui. É, estamos no Caracol. Não tem fim. Eu falei para você que o estacionamento Caracol. É um rodamento. É. O nome disso aqui. Nós estamos tontos. Estou tonta. Eu estou tonta, meu Deus. Estacionamento Caracol, gente. Aqui no Shopping Cidade, no centro de Belo Horizonte, a nossa capital de Minas Gerais. Olha, gente. Falei para você. Não cola nesse cara. Falei, mano. Não cola. Esse cara é burro. Esse cara é idiota, mano. Seja bem-vindo. Pague o estacionamento com 50% de desconto pelo aplicativo dos... Olha. Olha, saiu a placa do carro ali. Ai. Doideira. Saímos do Caracol. Vamos parar nosso carro. Nós estamos indo agora a escolher os alvos de Páscoa mais baratos do mundo. Vaga abençoada. Sinto muito. Se me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Ele pegou nossa vaga lá, Abel. Eu tenho a atender. Ele não quer, não? Não. Não, eu tenho a atender. Aqui também. Nossa, ele está bem coladinho. Tenho medo. É, essa também. Pode desgravar? Pode. Desgravar é ótimo. Vem ter essa palavra. Está filmando? Sabe com a minha cor predileta? Rosa. Isso. Cador de rosa. Vamos lá, gente. A caça aos ovos mais baratos do Brasil. Até chegamos no shopping. G9, amor. Legal, elevador. G9. Bora. Vamos lá. Chegamos. Estamos aqui procurando as lojas. Madeira, não é? Tem madeira. Tem madeira. Quer comer? Não, não quero. Muito caro. Estou joado. Eu quero ter assistido. Também quero. Olha lá, tem outras comunidades ali. É. Mas é uma próxima alimentação mesmo. É ali, não. Aquele dia. Nós vamos comer alguma coisa que a gente está procurando. Almoçamos ainda. Essa é uma profissão. Ela é estranha. Quer ir no banheiro? Eu estou aqui no banheiro. Não sei. Essa parte. Já está chegando o Natal? É. Então, pessoal, estamos procurando no banheiro. Estrela ali. Estrela ali. Está ali? Olha lá o banheiro ali. Está achando. Tem que pagar. Mano, você vai num shopping. Você tem que pagar para ir no banheiro. Aí você está com vontade de ir no banheiro. E tem que enfrentar uma fila. Agora eu te pergunto. Qual o shopping que você vai que é assim? É só isso aqui. É o Shopping Cidade, mano. Como se fosse você, nunca viria nele. Nunca viria no Shopping Cidade. Ah, ele ali é filha para pagar para ir no banheiro, olha. Está. Deixa eu testar o vídeo aqui. Mostra para vocês. Está gostado. Parece que é barato. Olha aí, galera. Tem muita gente nesse mundo que a gente nem conhece. Como é que Deus é tão pobre? Cada pessoa é diferente. Está bem, né? Bem. Deixa eu seguir o povo porque eu não sei muito. Toma tudo, amor. Toma tudo. Eu quero tudo. Olha o seu prato, tem 40 reais. Ok, isso. Um pratinho verde. Gostou? Tá bom. Acho que está certo. Eu vou te filmar comigo, vai? Hã? Come. Olha, hã? Estou te filmando. Estou me filmando? Fala em quanto deu a nossa comida. 100 reais. 100 reais essa comida, gente. 100 reais. Eu achando que era barato porque aquilo estava enorme. Você vai comer, não? Mano, eu estou te filmando aqui. Você está enrolando para comer, velho. Bom, galera. Terminou nosso almoço. Tchau, praça de alimentação. Estou lotada. Deslotou todos. Agora nós vamos procurar os olhos mais baratos da terra. Nós, os americanos. Olha! Meu de livro. Preciso. Eu preciso. Eu preciso. Sua cara é tão gorda. Gosta? Gosta. Gosta dela? Estão gostando, galera? Se estiver gostando do vlog, dita aí nos comentários. Gostei. Curte, compartilhe. Gostou do almoço? Amém. Nossa, mas aí toda lotada de almoço. Toda lotada. Toda lotada. Nossa, eu já tinha passado muito. Vamos lá no... Onde a gente vai? Vem aqui. Onde que vai mesmo? Os americanos. Os americanos. Olha os baratos. Mas eu quero ir na Feira do Livro. O Felipe Neto faz o almoço caro. Só um milhão caro. Olha, ela encontrou a Feira do Livro. Já era. Ela adora livros. Ela é escritora famosa. Milhões de exemplares. Vamos imaginar que o nome vai estar aqui. Livros, livros, livros. Oh, Roponopono. Roponopono. Mas não. Agora não estou querendo mais seguir, não. Roponopono. Oh, Roponopono. Livros. Livro, 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 livro. Eu estou muito viciada de comprar livros. Eu estou muito viciada. Olha o nerd. Está bem. Não, o nerd. Olha o nerd. Você está dando de graça já. Livro, 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 livro. Protocolo Russo. Vamos embora. Vamos embora. Falou, galera. Vamos embora. Vamos, galera. Chegamos na hora de americana. De bom, né? Nossa. Que bonita, hein? Estou gostando por cima. Que isso? É, dá. Chegamos. Caracol de bombons. Nossa, que a hora de americana é meio esquisita. É, também. Meio cobrinha. É, também sem nada. Cadê os ovos? Que sério? Cadê tem ovo aqui? Aí, ó. Top milk. Aí, já leva esse. Olha, esse aí. 10 reais, barato. 10 reais? É, 10 reais. Pessoal, tem esse? Não, não é possível. Tem aqui. Ah, lá, mano. Lá do outro lado. Vamos pegar a cestinha, porque não é possível. Não tem onde tem cesta aqui. Não, não tem nessa aqui, não. Tem, não. Aqui não tem. Aqui não tem. Então, galera, estamos aqui, vendo. Já selecionamos o primeiro, top mix. 9 reais. Mas, é, vamos falar agora. Não, agora vamos chegar lá com todos os ovos e mostrando o valor. Então, beleza. Não vamos dizer o valor. O que você acha? Acho. Chegar lá em casa e vai mostrando. Acho. Acho bom. Esse vai estar lendo. Ó, que mar de ovos. Nossa, aqui está mostrando. Estou mostrando. Depois, moleque. Vamos no mar de ovos. Eu mostrei uma cestinha. Não, mas não tem ovos baratos aqui. Tem sim. Vamos achar o mais barato. O mais barato é só esse aí. Onde vai ter cestinha? Tô filmando. Tô filmando. É o mar de ovos. Olha lá, ó. Dá um bombom. A compra de duas, cada um sai por 8,99. Nós estamos enganando. O galera desistiu porque aqui não tem ovos baratos. Apesar que 10 reais é bem barato. É, vim de 17. Só que olha a fila lá. Tem 3 quilômetros de fio. É, a gente vai comprar um de 10 reais. Então nós vamos sair do shopping e ir para a Avenida Brasília, lá em Santa Luzia. Lateral. Laterão. Ou então depois nós vamos até naquele mercado embaixo da Academia, que lá é cheio. Lá é vazio. Laterão. Vocês viram os ovos de páscoa mais horríveis. Os baratos são horríveis? É, eu acho que não sei se. Mas está certo. Mas está certo. Sim. Então galera não sai fora. E eles falam que não tem. É. Não, a autista não fica furiosa. Com certeza, a autista bate. Bate, filho. Eles perdem o controle. Eu acho que você virou errado. Era ali, ó. Aí dá. Então nós vamos lá para Santa Luzia. Cuidado com essa pilastra, hein. Aqui não tem ovo barato. Aqui tem ovos medianos. É. A gente quer os mais baratos. Os mais idiotas. Então pessoal, chegamos aqui na Avenida Brasília. Lá no shopping, mano, só tem ovos medianos. Então não tem barato. Aqui, nosso vídeo é experimentando os ovos mais baratos. Então não teve como comprar lá. A gente vem aqui nos lugares que tem ovos baratos. Então saca aí. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Nossa, galera. Colocaram bem escondido, né? Pega isso aqui, né? Vamos levar esse de R$8,99. Leva esse. Esse aqui colorido. Olha os preços que estão ali. Não tem mais barato. É o mais barato é o de R$9. Esse de R$9 é o mais barato de todos. Aquele é bom, gente. Olha, não quer filmar, não. O que você falou? É o Instagram. O que você falou? Não, não quer filmar, não. Porque ela falou o que não? O que é isso? É porque aí filmou ela. Ela tá com vergonha. Aquele ali, ó. Esse verde. Esse colorido é de outra marca? É, Deus do céu. É tudo menos novo. Horrível. Então, pessoal, a gente tá aqui nos americanos. Já achamos esses outros dois aqui. Vamos levar ele. Vamos ver. Falou, galera. Não tem nada? Olha essa filha, gente. Filhométrico. Pra comprar dois jogos. Então, pessoal, estamos na fila da Cacau Flow agora. É... Tá tudo cheio de fila, mano. Isso aí dá... Por último. Tem 20. Aí nós vamos comprar o outro da Emílio e sai fora. Alô, pessoal. Tem milhões de tempos na fila. Tá aí, ó. Estamos na Cacau Flow. Ela tá escolhendo um dela. Vamos pagar sai fora. É esse aí que você vai dar lá? É? Eu não entendo que isso é esse. É esse aqui. Recheado. Esse aqui é meu. Esse é zero. Só zero. É zero. É assim. Então, galera. Esse aí foi o nosso vlog de compra dos ovos mais baratos. Estão aqui. Tem o ovo também do Davi que eu comprei. Tá ali. Ele gosta do ovo do Kinder Ovo. Sempre compra ele na Páscoa desse aí. Nós faremos um outro vídeo, galera. O vídeo aí sobre... Nós vamos experimentar esses ovos aí. Diremos os preços pra você, eu e Emílio. Nós chegamos ao fim desse vlog. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi mó da hora fazê-lo. Gastamos muitas energias, galera. Você não sabe como você gasta energia indo em loja, comprando, passando, procurando. Espero aí que vocês deixem um like aí pra dar uma moral pro canal. E também compartilhem bilhões de vezes, bilhões, 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 bilhões de vezes o nosso vídeo para que possamos crescer o nosso canal aí. Então indo para a nossa frase final, lembrando, depois nós faremos o vídeo experimentando os ovos. A parte 2. Essa é a parte 1. E nós estaremos juntos como a família fraterna e amorosa pelos séculos. Dos séculos. Uh!